Fala meu povo, notícia boa, vamos falar hoje de concurso público para a Polícia Militar, algo que já vinha sempre cobrado de falar nas redes sociais. Estou aqui com o nosso secretário, nosso comandante Ribeiro, nosso secretário, a Lúcia Ivanda, para falar, eu acabei de assinar aqui a portaria que cria a comissão que vai dar andamento na questão do concurso público. E para você entender como funciona isso, são 300 vagas para soldados, são 30 vagas para oficiais do Estado-Maior e 5 vagas para oficiais da saúde. Não é isso, comandante Ribeiro? Além disso, ampla concorrência, homens e mulheres, e também, para soldados é importante formar ensino médio e, obviamente, para oficiais de ensino superior. Então, a partir do ensino médio, você pode concorrer para soldados, nível superior para os oficiais. Notícia muito boa, expectativa de que a gente possa soltar o edital do concurso, está para setembro, não é isso, Silvão? Então, para setembro, a inquietação do edital, você que é concurseiro, você que tem um sonho de entrar na Polícia Militar, seu sonho está mais perto, só na realidade. Toca fogo aí nos estudos que a gente está, olha, trabalhando para lhe dar mais essa oportunidade. E ampla concorrência, não é, soldados? Para soldados, ampla concorrência. Você falei como? Isso mesmo, foi ampla concorrência. Ele está lembrando, ele está ligado ali mesmo. Ampla concorrência para homens e mulheres aí, para o concurso. E, relembrando, só para não dizer que eu não falei das coisas, também vamos vir depois para notícias do concurso da educação, eram os dois concursos maiores para esse segundo semestre que a gente tem para anunciar. Está aqui o da PM e depois vem a notícia da educação. Valeu!